Basquete continua a fase ruim do São José no NBB. Ontem à noite a equipe recebeu em casa o Minas e não conseguiu a reabilitação. Mesmo diante da torcida, os joseenses foram arrasados pelos mineiros que venceram a partida com 30 pontos de diferença. 89 a 59 foi o placar final. Foi a terceira derrota do São José que segue em 11º lugar no Nacional com 28 pontos ganhos. O próximo jogo vai ser terça-feira, dia 23, contra o Franca. Às 8 horas da noite, no ginásio Lineu de Moura. Vôlei. O Taubaté venceu fácil ontem à noite o Boêmios do Uruguai por 3x7 a 0 e avançou para a semifinal do Campeonato Sul-Americano. Os taubatianos estão neste momento em quadra contra o Bolívar da Argentina. Quem vencer garante vaga na decisão do título. A final vai ser amanhã às 7h30 da noite contra o Cruzeiro, que venceu a outra semifinal por 3x7 a 0. Pegou aí o atual campeão, o UPCN da Argentina. Ou seja, a final poderá ser brasileira. E até amanhã, São Sebastião cedia a primeira etapa do Maresias Open de futebol. A competição reúne as principais duplas do país. Logo ali, pertinho das ondas, os atletas deram um show. Malabarismos como esses são comuns entre os praticantes do futebol. Acho super legal, né? Divulgar o esporte. O esporte 100% brasileiro. Em meio às belezas naturais de Maresias, o campeonato foi uma atração à parte. Nós temos 22 modalidades esportivas que a gente pratica em São Sebastião. Mas o futebol realmente, eu acho que é uma emoção muito grande. As pessoas precisam participar desse esporte, né? A primeira etapa do Maresias Open de futebol atraiu jogadores de alto nível, como Eduardinho e Marcelinho, campeões sul-americanos. A gente veio ano passado, graças a Deus a gente saiu com o título, numa final eletrizante que a gente fez contra o Anderson Lalazinho. E a gente vem pra cá de novo em busca do B. Pra gente vai ser a nossa primeira competição oficial no ano, então pra gente é muito importante. A gente tá treinando desde janeiro, então a gente treina todos os dias pensando nesse momento. A competição trouxe mais de 100 atletas de praticamente todos os estados do Brasil para a Praia de Maresias. Este é o primeiro torneio oficial de futebol do ano no país. Os jogadores costumam ser recebidos assim, com sol forte e céu azul. São Pedro gosta de futebol, viu? Porque é a décima edição, só choveu em uma edição, então ele é do futebol, com certeza. A competição foi dividida nas categorias profissional e misto, com mulheres e homens jogando juntos e master, para pessoas com mais de 40 anos. A segunda etapa vai ser em maio e a final em setembro. Os cinco primeiros, da primeira etapa, ele vai ranqueando. Se as três etapas ele ganhar duas, ele já é o campeão automaticamente, né? Então, o terceiro ele vai só para a conquista Bela, que já está classificado para a final, e ele leva o título e a premiação de 10 mil reais. Agora o futebol. Campeonato Paulista, pela Série A3, o São José dos Campos enfrentou hoje à tarde o Fernandópolis, lá na casa do adversário. E venceu a partida por 2 a 0. A Águia, que também disputa a Série A3, tem compromisso amanhã. A equipe recebe em casa, no estádio Martins Pereira, o Noroeste. E o jogo vai ser às 4 horas da tarde. Pela Série A2, o Taubaté enfrenta, neste momento, o Velo Clube na casa do adversário. O resultado você acompanha também na segunda-feira, no programa Os Donos da Bola, que começa ao meio-dia e meia. Por hoje é só. Se você ligou a TV agora, reveja o jornal no site da Band Vale. Aproveite e acesse também nossos perfis no Facebook e Twitter e deixe sugestões de matérias para o nosso jornalismo. A seguir, o Jornal da Band. Boa noite, bom fim de semana para você e até a segunda. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana.